Olá, aqui é o Benzo Elis, que é todo best-seller. Eu vou te ensinar a ser rico. E uma das formas que eu ensino as pessoas a construir a liberdade financeira é através de imóveis. Imóveis que permite para você alavancar seu patrimônio. Só que uma das coisas mais importantes que eu ensino é que para você fazer bons negócios imobiliários, você precisa de um profissional, um corretor competente que vai te ajudar. E eu posso fazer esse depoimento com o meu amigo Edu. Edu, eu conheço ele há 20 anos, além de ser um grande amigo meu, é uma das pessoas mais competentes que eu conheço nessa área. Um grande negócio que eu fiz ao longo dos anos foi o Edu que me achou, fez todo esse trabalho e, obviamente, me ajudou a ganhar muito dinheiro com isso. Então, confia em Edu, ele pode te ajudar realmente a construir realmente seu patrimônio e, se você sonha com isso, até liberdade financeira através dos imóveis. Edu, valeu pelo trabalho.